Olha a subidinha aí, Gê! Explode! Pradinho! Você é mais xingê, Pradinho! Vai! Pode ser mais movimento, Carnavinha, Banda, Sabequim? Elas começam, elas vão querer! Vai mexendo a bundinha, Mexe pra lá e pra cá, Essa dança muito louca que agora vou te ensinar, Eu vou te convidar pra praticar, Todo mundo bota a mão em cima e vem! Subidinha só! Subiu! Sol! Descidinha desce! Descidinha desce! Sobe! Sobe! Desce! 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 Olha lá na subidinha, Sobe! 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 Descidinha desce! 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 Subidinha sobe! Sobe! A turma do SBT, A turma do YouTube, A turma do YouTube, Todo mundo junto, Beijo, beijo! Das são Créia段! Olha que é mais movimento, As novinhas vão dançar, Porque quando elas começam, Pairozrotro causó, Mexe a bundinha, mexe pra lá e pra cá Nessa dança muito louca que agora vou te ensinar Eu vou te convidar pra praticar Sobe e desce, ô, na via, na via, na via E subidinha sobe, sobe, sobe Desce, desce, desce E subidinha sobe, sobe, sobe Desce, desce, desce Subidinha sobe, sobe Desce, desce, desce Subidinha sobe, sobe Desce, desce, desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 Desce, 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 desce